A África do Sul detectou uma nova variante do coronavírus. A mutação já foi registrada em Botsuana, em Hong Kong e em Israel também. E a partir de hoje, o Reino Unido vai restringir a entrada de viajantes que tenham vindo da África do Sul. A correspondente Ana Paula Gomes tem os detalhes. A variante apresenta um número extremamente alto de mutações, de acordo com cientistas da África do Sul. Não se sabe ainda se ela é resistente às vacinas contra o coronavírus. A Organização Mundial da Saúde vai se reunir com as autoridades sul-africanas para discutir as próximas medidas. Em um comunicado nas redes sociais, a presidente da Comissão Europeia anunciou que vai propor o fechamento das fronteiras para os viajantes saídos da região sul do continente africano. Até mesmo o país mais vacinado do mundo, Portugal, com 87% da população totalmente imunizada, não quer correr riscos. A partir do dia 1º de dezembro, Portugal entra em estado de calamidade e o governo volta a adotar novas restrições para conter o avanço da pandemia, como a obrigatoriedade da máscara em todos os ambientes fechados e a necessidade de apresentação do certificado de vacinação em locais como bares, restaurantes e hotéis. Frente ao aumento de casos, a República Tcheca declarou estado de emergência durante 30 dias. A partir de hoje, o comércio terá que fechar entre as 10 da noite e 5 da manhã. Eventos esportivos e culturais estão limitados a no máximo mil pessoas. O país, com menos de 11 milhões de habitantes, enfrenta a superlotação nos hospitais.